Eu me lembro muito dos parceiros que ajudaram a escrever a história desses quase 33 anos de Viola Minha Viola. E o veterano dessa dupla é um deles. Foram várias apresentações no programa desde os anos 80. E agora ele está ao lado do filho, mas com a mesma qualidade de sempre. Zé Garoto e Jim Boré. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado, Nezi. É uma satisfação grande. Um abraço para você. Onde nós passamos, todo mundo mandou um caminhão de abraço para você. Muito obrigada a todos. Fando esse povão maravilhoso aqui. Obrigada. Ai, ai. Zé Garoto, você e o saudoso Tim Boré fizeram a história no ponteio da Viola. Conte um pouco desse pedaço. Então, Nezi, então, na verdade, eu tive três companheiros Tim Boré. Um chegou vindo o Viola, mas mora por aí, que é o Sebastião Osório Pisa. Um abraço para ele. E o Narciso Bueno foi o segundo. E o José Quintino foi aquele que sempre nós fizemos junto com você, encontrava nas festas por aí. E o padrinho desse menino, nós perdemos ele em 99, dia 10 de junho. Foi uma perca, foi muito dolorido, mas foi os companheiros que me ajudaram a atravessar esse mundão de meu Deus. E tem uma coisa boa aí do lado, né? É, aí Deus deu esse menino para mim aí. Promete. Obrigado, obrigado. Olha aí, essa formação com o filho existe há quanto tempo? Então, 2003, né, filho? Isso. 2003, ele começou já a cantar comigo. Mas com a idade de 9 anos, ele já era um cantor das noites. O ano eu passava, ele ia junto. É mesmo? Quando ele cantava, aí ninguém queria mais me ver cantar. Só dava ele. Comecei a atrapalhar a sede nisso. Nós estamos saudosos para ouvir mais alguma coisa de vocês. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos cantar para essa plateia maravilhosa aí. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. 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 Então, nós vamos apresentar uma moda que toca por esse Brasil todo. Aí o pessoal pediu para a gente cantar aqui hoje. Viola, minha viola. Vamos lá. Aplausos. Aplausos. Amém. Viola, minha viola, você é minha paixão, quando pego na viola, já me vem na inspiração. Cantador da nossa terra, canta com animação, quem não gosta de viola, não pode ir na função. A viola é divina, viola vem do sertão. O lugar que tem viola, ali tem bom violência, cantando em exposições, nas peças de boiadeiro. A viola me garante, por esse Brasil inteiro, onde eu passo com a viola, junto com meu companheiro. Deixo o braço de saudade, de janeiro a janeiro. Eu defendo o avião, com carinho e amor, cantando de norte ao sul, Mostrando o nosso valor. A viola dá sucesso, dá nome pro cantador. Viola arruma a paixão, pra um coração sonhador. A viola é abençoada, por Jesus nosso Senhor. Obrigado, obrigado.